A Copa Brasil Sul de Basquete Adulto Masculino é promovida pela Confederação Brasileira de Basquetebol, tem patrocínio da Federação Catarinense de Basquetebol e Trimania. Foram seis equipes inscritas, sendo três catarinenses e três paranaenses. E mesmo com a mudança de local, a competição não perdeu a força e a final foi sensacional. As três forças do Paraná estiveram aqui presentes e a nossa equipe estiveram muito bem. Fizeram uma final brilhante, uma final excelente Blumenau com cinco, seis jogadores em quadra trocando, Joinville remontando a equipe e brindaram a gente com esse espetáculo basquete de altíssimo nível, que é o que Santa Catarina vem mostrando nesses últimos anos. Uma disputa acirrada definiu o terceiro lugar entre as equipes, a De Brusque e Campo Mourão Basquete. A disputa do primeiro lugar não foi diferente. A PAB Blumenau e a Unisociesc Joinville proporcionaram lindas jogadas. Um bom parâmetro para a gente acompanhar o que está acontecendo no estado do nosso vizinho aqui. E é algo que a gente precisa enfrentar as equipes fortes também para essa competição que vai acontecer no ano que vem. A gente mostrou que é o basquete de Joinville. O basquete de Joinville está sempre vivo, sempre competitivo. Na minha volta para a quadra, depois de seis anos, tem uma conquista maravilhosa. Eu agradeço aos meninos porque esses três meses de trabalho foram muito fiéis à minha exigência, à disciplina. Isso foi sendo nenhuma determinante para essa conquista de hoje. E com esse resultado, a PAB Blumenau e Unisociesc garantiram vaga para o Campeonato Brasileiro de 2020. Música 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 Música